Você quer um café ou deseja um chá? Bom, recentemente aqui na Escola de Negócios fizemos um experimento. Convidamos algumas pessoas para tomar café, no entanto, na hora de oferecer... Demos o quê? Um chá. O que aconteceu? As reações foram inúmeras, as mais diversas. Algumas pessoas olharam, mas não tomaram. Outras pessoas ficaram meio assim, indignadas, mas tomaram o chá mesmo assim. Algumas se afastaram, não tomaram, conversaram com a maior naturalidade. Ninguém levantou-se e foi embora, mas as reações foram de surpresa e indignação. É isso que acontece quando o seu cliente recebe algo diferente daquilo que você prometeu. Prometa café, entregue chá, entregue suco, entregue água e você vai ver que o seu cliente realmente ficará insatisfeito. Não com aquilo que foi ofertado, porque de repente o chá pode ser uma delícia, o suco pode ser maravilhoso. Mas você não teve palavra para cumprir com aquilo que você prometeu. Muitos clientes ficam indignados e não falam nada. Alguns, sim, podem até levantar e ir embora. Poucos irão realmente reclamar diretamente para você. Talvez façam isso no reclame aqui, não é mesmo? Então ofereça e entregue aquilo que você prometeu. Assim você conseguirá manter os seus clientes satisfeitos. Tá ok? Então essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima!